Meu nome é Bruno Dalcomo, Secretário de Trabalho do Ministério da Economia. Secretário, foram 173 mil novas vagas de trabalho no mês de fevereiro. O senhor acha que já dá para dizer que isso indica uma recuperação da economia ainda muito cedo? Olha, os números são realmente positivos, foram muito bem recebidos. É sim o reflexo de uma retomada do crescimento, é o Brasil voltando a tomar uma marcha de geração de empregos. Mas, claro, é preciso olhar com cuidado para como a economia vai se comportar nos próximos meses e ver como esses números vão se confirmar em uma retomada mais forte, mais acentuada, que promova uma maior redução do desemprego no país. Em conversas com o Rogério Marinho, por exemplo, o secretário, você acredita que a reforma da Previdência pode melhorar ainda mais esses números, doutor? Ah, sem dúvida. O mercado de trabalho é uma consequência, é uma derivação dos outros setores da economia. Então, não se cria emprego por decreto. O mercado de trabalho reagirá na mesma atuada que a retomada dos investimentos acontecer. Isso significa com novas licitações, retomada de investimentos de dentro e de fora do país. E isso está calcado muito nas expectativas. E as expectativas com relação ao Brasil estão, nesse momento, com as atenções voltadas, centradas na reforma da Previdência. E a nova reforma trabalhista mesmo, aprovada? A nova legislação trabalhista também teve um reflexo nisso, positivo? Sim, a gente já verifica que alguns instrumentos da modernização trabalhista promoveram sim uma nova forma de contratação, uma nova dinâmica do mercado. O trabalho intermitente, por exemplo, é um deles, que vem aumentando o saldo de contratações ao longo dos meses, desde janeiro de 2018. Mas é claro que ainda precisa de um melhor entendimento por trás do empresariado e que haja uma maior segurança jurídica para que passe a ser uma forma de contratação mais aceita, mais utilizada no mercado de trabalho. Secretário, o que explica esses números positivos de fevereiro? Tem algum setor que se destaca nisso? Olha, os números positivos em fevereiro são em grande medida de responsabilidade do setor de serviços, que contribuiu com 112 mil postos de trabalho. Mas a construção civil e a própria indústria também tiveram uma contribuição bastante relevante e isso indica uma retomada dos investimentos, uma retomada da formação de capital, o que pode significar, depender do desempenho da economia brasileira na geração de mais empregos no futuro. O que a gente pode fazer para o desenvolvimento do emprego, o aumento do emprego nas demais regiões? Porque, sobretudo, está concentrado na região sudeste. A região nordeste, por exemplo, em contramão das outras, apresentou uma queda. O que falar para as pessoas dessas regiões, que não são da região do sudeste? Região sul e sudeste realmente foram as que tiveram o melhor desempenho no último mês. E isso é fruto um pouco dos setores que se destacaram. Os setores que se destacaram foram os setores de serviços, serviços formalizados, logicamente, e os setores de construção civil e indústria, que são um pouco os motores ali da região. Na região nordeste, o resultado foi bastante impactado pelo resultado do setor agrícola e aí principalmente na economia do açúcar. Mas a expectativa, mais uma vez, é que esses números sejam revertidos nos meses de março e abril, que são meses tradicionalmente bastante positivos para a economia como um todo. E o comércio atacadista também teve um destaque agora, né? Por que os números só não têm melhores mesmo do que o varejista? Sim, o comércio atacadista, a coisa vai em sequência. Então, primeiro reage o comércio atacadista para depois reagir o comércio varejista. Então, agora está havendo transporte das mercadorias para os atacados e em seguida isso chega no varejo e a antecipação para o aumento do consumo agora dos próximos meses do ano. Obrigado. 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 Obrigado.